O que você quer, Bebendo? Pro cê, Bebendo, vou pagar um sonho. Depois de quase 15 horas de buscas em Teoflotone, a polícia militar prendeu o homem apontado por testemunhas como suspeito de roubar uma farmácia e uma loja. Olha lá. Isso é aquele que trocou de roupa? Que ia no hotel? Olha lá, usou uma camisa escrita Fé. O crime aconteceu na região central da cidade, né? A gente falou desse caso ontem aqui no Balanço Geral, os meninos estão lembrando aqui, né? E agora você vai conferir a reportagem completa que pode balançar. Nas imagens das câmeras de segurança, o homem de camisa branca vigia o estabelecimento que fica na região central. O relógio marca 2,5. Em outro momento, usando camisa de cor vermelha, uma máscara e armado com uma faca, o suspeito volta à loja por volta de 6 da tarde. Segundo informações, ele rendeu funcionários. Na sequência, roubou objetos de fácil acesso. Com base nas imagens do circuito de segurança, a polícia militar conseguiu identificar o suspeito, que já é um cidadão que cumpre pena em regime domiciliar. Ele foi identificado como sendo um cliente de um hotel no centro da cidade. E a polícia passou a madrugada inteira à espera dele retornar para o quarto para efetuar a prisão dele. Com base nas imagens que nós obtemos da região, ele não se encontrava no hotel pouco após o fato, mas passou por lá. Então, nós iniciamos o monitoramento do local, aguardando pelo retorno desse autor até essa hospedagem. E quando ele chegou hoje, por volta das 6 horas da manhã, a equipe realizou a abordagem dele e conseguiu realizar a prisão com a apreensão de todas as peças de roupa utilizadas pelo autor no momento do crime. E todas, todas mesmo. Então, a gente tem ali o tênis, exatamente igual, a meia, a bermuda, a camisa, o óculos, todos eles foram utilizados na ação delituosa. Inclusive, foi encontrado um boné, que foi utilizado em outro crime, alguns dias atrás, que indica que o autor também seja o mesmo, que vem praticando as ações na área central da cidade. As roupas usadas pelo suspeito do roubo na loja, no centro de Teóflotone, foram apreendidas em um quarto onde ele estava hospedado. Mesmo assim, para a polícia, ele negou o crime. Segundo versão apresentada por ele, as roupas, ele atesta que realmente é o proprietário das roupas, mas informa que as roupas foram utilizadas por um outro indivíduo para a prática do delito. Sem, no entanto, informar quem é esse indivíduo aí. Ele falou que empresta as roupas para quem precisar. Ainda segundo a PM, o homem já cometeu outros crimes. Esse autor, ele já tem uma condenação, ele atualmente cumpre pena em regime de prisão domiciliar. Ele tem passagem por roubo, condenação por roubo, majorado por furto e por lesão corporal, conforme consta no sistema. E atualmente cumpria regime de prisão domiciliar. De acordo com levantamentos da Polícia Militar, o cidadão, ele cumpre pena em regime especial, determinado pela Justiça, de recolhimento numa clínica de recuperação. Mas ele saiu do estabelecimento sem a comunicação e voltou para Teoflotone. A princípio, com os dados que a gente tem, sim. Foi comunicado apenas que ele estava sendo, realizando mudança para outro município para realizar esse tratamento, sendo deferido pelo juízo, inclusive com a transferência de competência pela execução da pena dele. E aí Obrigado.